Música um eu tenho um 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 m eu um Então, vamos fazer isso aqui. Então, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. Aqui pois nós vamos colocar a tessha com o pincel Para colocar essa material e eu vou colocar a tessha Atterna, nós vamos colocar a tessha Aqui, nós vamos colocar a tessha Agora, vamos colocar a tessha Para colocar a tessha Aqui, vamos colocar a tessha E aí 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 Colocamos as leas doentes do gator e nos dois. Aplieçam as leves e as bases das novas. auch, mas bem que você vai a usar. Só que as leves doentes doeste, pose dois bois de baixo. é os ó ó a a a a a a é muito mais mais tem é mais mesmo dois e dois aqui quem uns cachorri o o com uma olhada Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas agitmão aqui é alagra. Deve ter que ficar aqui, saem e o do que você está na ele. Para mais.